Então, mano, se você tenta organizar 500 elementos numa música, sendo que você não consegue nem harmonizar dois elementos direito, como é que você vai esperar que aquilo se torne uma coisa boa, tá ligado? Isso vai também de melodia, mano. As vezes vocês me veem com a melodia, mano, e que eu me lembro dos meus velhos tempos, tá ligado? Tipo, cada melodia, mano, cheia de notinha ali, aqui, você não tem uma conversa entre si, e você só quis colocar várias notas ali pra, sei lá, que na sua cabeça isso vai soar bem, mas, mano, não tá soando, tá ligado? Não tá soando bem, porque você exagerou ali, tá ligado? Então, velho, para pra pensar, todas as músicas que você ouve que estão fazendo sucesso são extremamente objetivas em quesito de melodias, de harmonia, em questão disso tudo, construção de instrumental, construção de música, é muito objetivo, mano, tá ligado? Dá pra você ouvir, isso é uma melodia, isso aqui é a harmonia, esse é o instrumento da harmonia, esse aqui é o instrumento da melodia, isso aqui é a percussão, isso aqui é o grau, tá ligado? E, tipo, tá tudo no seu devido lugar, tá ligado? Então, mano, velho, quanto mais você focar em fazer menos elementos, só que com muito mais impacto do que muitos elementos, que não vão ter tanto impacto assim, que não vão conversar entre si, mas é muito melhor você focar em ter menos elementos, só que dar mais impacto a eles, tá ligado? Tchau!